Esse jantar vai surpreender a todos. É sensacional e delicioso. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, comece adicionando um fio de azeite. Em seguida, acrescente 500 gramas de carne de boi de sua preferência, cortada em cubinhos. E com a ajuda de uma espátula, misture tudo muito bem até que a carne cele e comece a soltar água. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Quando isso acontecer, acrescente uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica doce, três dentes de alho triturados, uma pitada generosa de pimenta do reino e volte a misturar para que esse tempero agregue na carne. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Após ter feito isso, tampe a frigideira e deixe cozinhar por 5 minutos. Enquanto isso, em uma tigela pequena, acrescente 200 ml de água, 50 ml de molho shoyu e uma colher de amido de milho. Com a ajuda de uma colher, misture tudo até que os ingredientes se homogenizem e reserve aí ao lado. Após ter passado 5 minutos do cozimento da carne, retire-a da frigideira e reserve. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. E nessa mesma frigideira, acrescente meia cebola roxa média cortada em cubinhos pequenos, meio pimentão vermelho cortado em cubinhos, um tomate grande cortado em cubinhos, salsa a gosto e misture tudo por 2 minutos ou até que os ingredientes cozinhem. Após ter feito isso, acrescente novamente toda a carne, o molho que preparamos agora há pouco e misture tudo até que o molho incorpore e dê uma leve engrossada. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Quando isso acontecer, acrescente 150 gramas de macarrão tipo espaguete cozido e misture para agregar a carne. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar uma porção e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!